Existem luas no paraíso? E será que a Sanditon sempre será o nosso lar mesmo depois que formos para o espaço exterior? Preparados? Então simbora! Olá meus irmãos de Urântia, hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 13 do livro de Urântia, que fala sobre as esferas sagradas do paraíso. Tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. Como são formados os três circuitos menores do paraíso? Os três circuitos menores do paraíso são formados por sete esferas especiais cada um. As sete esferas secretas do Pai Universal, os sete mundos luminosos do Filho Eterno e as sete esferas imensas do Espírito Infinito. Estes mundos servem como sede executiva para os sete espíritos mestres. Por que os sete mundos sagrados do Filho Eterno não podem ser habitados por seres pessoais? Os sete mundos sagrados do Filho Eterno são extremamente brilhantes e nenhum ser pessoal pode resistir a sua glória espiritual intensa. Eles iluminam todo o paraíso e avonam e direcionam a luz pura do Espírito para os sete super-universos sem produzir calor. Qual é a função principal dos 21 satélites do paraíso? Os 21 satélites do paraíso têm diversas funções, muitas das quais não foram reveladas. Eles servem a propósitos múltiplos no universo central e nos super-universos, abrangendo os potenciais das funções do universo mestre e oferecendo uma visão limitada das atividades que ocorrem ali. Por que os sete mundos sagrados do Pai são tão secretos? Os sete mundos sagrados do Pai são extremamente secretos porque eles contêm os segredos inerentes à personalidade e são os únicos domínios proibidos no universo central. Esses segredos só são revelados àquelas inteligências que residem ou são admitidas em cada esfera específica. Qual é o segredo mais misterioso de Vinnington? O segredo mais misterioso de Vinnington envolve a outorga e a missão dos ajustadores do pensamento. A natureza, origem e a técnica do seu contato com as criaturas mais baixas dos universos evolucionários são segredos que são ocultados de nossa compreensão, por que os mortais de Urântia não compreendem plenamente os segredos de Ascendington? Os mortais de Urântia não compreenderão plenamente os segredos de Ascendington até que alcancem esse mundo, pois os mistérios envolvem a construção gradual de uma contraparte espiritual e potencialmente imortal do caráter e identidade humana. Estes segredos serão revelados apenas a quem passar pela experiência. Por que os seres do sétimo estágio podem renunciar ao seu status no paraíso? Os seres do sétimo estágio podem renunciar ao seu estado de residência no paraíso quando se tornam espirituais do sétimo estágio, indicando uma nova fase de existência e um maior nível de experiência espiritual. Nós vamos sempre considerar Ascendington como nosso lar, mesmo quando entrarmos no serviço do espaço exterior. É uma transição para uma nova forma de serviço e vida eterna. Por que os filhos criadores não assumem Vice-Jarrington como seu lar? Nós poderíamos supor que os filhos criadores originais do pai e filho escolheram Vice-Jarrington como seu lar. Mas não é assim na era atual, devido à função de Deus, o cétoplo, no universo. Essas complexidades mostram como nossos raciocínios podem ser limitados e como nossa compreensão é insuficiente até sabermos tudo sobre eles. Você acredita que há mundos onde nenhuma personalidade existe, mas ainda assim eles têm importância no universo? Existem mundos como os sete orbes do filho eterno onde não há personalidade alguma, mas eles são importantes porque abrigam vida não pessoal que serve aos novos universos projetados. Estes mundos são essenciais para a manutenção e a expansão do universo central. Se a presença espiritual de Deus não varia, como as decisões das criaturas as influenciam? A presença espiritual das deidades subabsolutas e experienciais é diretamente influenciada pelas decisões, escolhas e atitudes das criaturas de vontade. Quanto mais leais e são devotas, mais recebem da presença divina. Como que Ascenditon pode ser o verdadeiro lar das almas se ele é apenas um ponto de passagem? Ascenditon é o lugar onde nós, mortais, passamos a maioria das nossas férias de Avona e nos engajamos em milhares de atividades inimagináveis. É nesse mundo único que nosso eu humano entra em novas relações com o nosso eu divino. É nosso lar temporário até alcançarmos o status de seres do paraíso. Por que os segredos de Ascenditon são exclusivos para os humanos e não são compartilhados com outras ordens de seres? Esses segredos são exclusivos para nós porque fazem parte da da nossa ordem humana de existência e da fusão eterna entre um ajustador divino e uma alma imortal de origem humana. Mesmo após sermos revelados a nós, permanecerão como segredos nossos, não sendo divulgados a outras ordens de seres. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta, apenas para marcar a sua presença e também ajudar o canal, comente a palavra secreta de hoje, Ascenditon. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.